Portanto, há o Evangelho e há outro Evangelho. Também o apóstolo Paulo disse, Maldito seja, amaldiçoado seja quem pregar outro Evangelho. Mas existe uma outra maneira de compreender a distinção entre Evangelho e outro Evangelho. Porque ele ouviu as nossas ideias a respeito de Deus e de Jesus e do Evangelho e acreditou naquilo que dissemos para ele. Mas não é isso que é evangelizar. Inclusive isso é pecado. Na sua definição mais elementar, teologia é o estudo de Deus. Teos, logos. Deus, razão, entendimento, compreensão, discernimento. Mas os teólogos dizem que Deus não é um objeto de estudo. Deus não pode ser um objeto de estudo. O pecado não está apenas no coração do ser humano, ele também está nas estruturas sociais. Praxis é diferente de prática. O Paciano Florestan diz que praxis é uma ação transformadora do mundo. A missão de Jesus foi a própria manifestação da presença e da realidade do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Venha para o reino de Deus. Sim, toda a realidade pertence a Deus. Jesus é Senhor sobre tudo, sobre todos. Mas nem tudo está em acordo com a sua vontade. Nem todas as dimensões da vida humana se submetem ao seu reinado, ao seu reino. Quantas pessoas no nosso país, quantas pessoas na nossa América Latina, trabalham muito mais do que esses tais e tem quase nada. Nós precisamos repensar os nossos conceitos de justiça. A Bíblia nos oferece pistas. Justiça retributiva, justiça distributiva. No próximo episódio, eu falo de outras duas dimensões da justiça. A justiça restauradora e a justiça reparadora. Porque justiça é um conceito que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. E quem anda com Jesus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia Sagrada.